Música Vereador Carmo Luiz, aqui é o Osmar Batista, é o Osmar da pizzaria. Gostaria de saber a respeito do esgoto. A última reunião que nós tivemos aqui, você e o prefeito Jonas Donizete, disse que vocês estariam vendo para nós o esgoto. E até agora nós estamos aqui a ver navio. O esgoto até agora não chegou aqui ainda. O que você poderia dizer para mim? Obrigado, Osmar, pela pergunta. E é uma pergunta extremamente pertinente. Eu agradeço pela pergunta, porque nós não temos meios para comunicar à comunidade do que vem acontecendo. As estações de tratamento, as estações elevatórias do sistema de esgoto já estão todas prontas, não faltam mais nada. Nós tivemos um atraso nas obras da estação de tratamento do Jardim Nova América, que fica nas margens da Rodovia dos Bandeirantes, em função de um problema com o ADR, que não autorizava a passagem ali na região da Rodovia Lix da Cunha. E nós não sabíamos disso. Nós descobrimos, através de uma visita que fizemos, já depois de algum tempo, aos engenheiros da obra. E encaminhamos, fizemos toda a tratativa, aliás, que nos atendeu prontamente, o engenheiro tinha um projeto em cima da mesa, mas nos atendeu prontamente. Mas isso significou um atraso de alguns meses, porque o nosso propósito, como o que o prefeito tinha colocado, era que esse esgoto começasse a ser ligado agora em janeiro. E nós já estamos em abril. Mas eu tenho uma boa notícia. Nós tivemos com o presidente da Sanasa há poucos dias, buscando realmente informações da fonte, de forma pura, para que soubéssemos realmente qual é o projeto, qual é a ideia de início da instalação do esgoto na região. E ele deu um prazo de 60 dias. Então nós estamos acreditando que dentro desses poucos, breves dias, nós teremos a solução de um problema que assola a nossa comunidade, porque uma comunidade que tem esgoto a céu aberto, escorrendo, não tem o mínimo da dignidade humana. Então nós acreditamos que o esgoto vindo, já haverá um resgate desta dignidade. E junto com ele eu tenho certeza que virão outros benefícios. E aí Tchau, tchau.